A gente volta para falar sobre política agora, porque a gente conversa agora com a vereadora Evalda Reis. Ela também foi reeleita pelo MDB. Ela conseguiu a sua reeleição ao obter 1.237 votos. Muita satisfação, muito obrigada por estar aqui, sempre valorizando o nosso trabalho. Sim, uma campanha difícil. O que muito me alegra é que cada lugar que eu fui, eu fui muito bem recebida. Como eu disse hoje na tribuna, se a pessoa já tinha um outro, mas me desejou boa sorte. Por quê? Porque nós temos um excelente trabalho prestado à sociedade de Três Lagoas. Durante o meu mandato, eu fui parceira, eu fui para as ruas, eu fui ouvir a população e sentir as suas dificuldades. Isso eu pude receber agora nos meus 1.237 votos que me reconduziram ao mandato, que eu honrarei com muito compromisso e responsabilidade. Eador, o que foi mais difícil durante a campanha para garantir a sua reeleição? Eu posso repetir para você o que eu disse a outra vez lá na minha varanda? Essa é a dificuldade do Tostão contra o Milhão. A minha campanha foi uma campanha pé no chão, uma campanha de companheiros, amigos verdadeiros, de pessoas sinceras que já trabalharam comigo anteriormente, que me acompanharam durante o mandato, que acompanha o trabalho da vereadora, da minha família, uma campanha com meu esposo, o ex-vereador Miguelzinho, e do meu gabinete, que aqui eu quero exaltar e agradecer o trabalho árduo dessas meninas e de todos os companheiros que agregaram a esse movimento Evalda Reis. O que vai ser o diferencial no seu mandato? O que a senhora pretende fazer diferente nesse mandato, se comparado ao atual? Ana, ser vereador não é uma tarefa fácil, é um trabalho árduo, mas tem que ter amor e compromisso com a população de Três Lagoas. E eu exerci o meu mandato com muito amor, com muita fé e esperança. Eu quero dizer para a população que ela pode esperar da vereadora Evalda o compromisso, a busca, o estudo, o conhecimento, mas que eu estarei ainda mais presente junto com a população, nas bases, na periferia, ouvindo os anseios, a necessidade e buscando a política pública de fato. E trabalhar, que dá resultado você trabalhar em parceria com o Executivo, que faz um trabalho diferenciado, que é onde a população precisa ser assistida, na ponta, a indústria, o comerciário, o turismo, a saúde, a educação, a assistência social, o lazer, as pessoas precisam de lazer, a cultura. Então, todos esses segmentos da sociedade precisam ser assistidos. E pode contar com o meu compromisso. O que a senhora espera do futuro prefeito? Companheirismo, comprometimento de fato com a população, com a política pública, com o avanço, distribuir bem os recursos de Três Lagoas em cada segmento, em cada pasta, para que toda a sociedade seja atendida de fato. Obrigada e parabéns pela reeleição e boa sorte. Obrigada, Ana, obrigada, população. Um forte abraço, um abraço fraterno. E contem sempre com o meu compromisso, população. Podem cobrar da vereadora Evalda Reis e o meu gabinete está aberto a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.